E aí maníacos de corrida, tudo beleza? Eu sou o Marcel Agari e hoje vamos falar sobre as primeiras impressões depois que eu corri com o Fila Float Max 2 Pro, acertei? Acertou miserável Esse tênis com uma pegada maximalista da fila, com placa de carbono e com máximo amortecimento Dá pra ver que tem amortecimento pra caramba Vou contar pra vocês como foi a experiência correndo com ele, as sensações de corrida E também mostrar todos os detalhes aí da composição do tênis pra você, beleza? Então aproveita aí e já se inscreve no canal, não esquece de deixar um like aí pra dar uma força aqui pra nós aí E bora ver detalhe por detalhe deste modelo aqui Fila Float Max 2 Pro, este aqui ó, um novo modelo da Fila Que eles têm indicado pra seus treinos aí O pessoal agora tá nessa pegada de treinar com tênis com placa Eles descobriram que o pessoal quer usar tênis com placa nos treinos, não sei o quê E aí eles estão criando modelos pra treino com placa Porque até então os modelos com placa eram usados mais pra, deixados pras provas, pras competições E agora estão criando modelos para treino Os super tênis trainers aí, os super trainers Por aí vai Ele é um modelo com placa, ele tem 8 milímetros de drop Ele vem com um cabelinho aqui que eles chamam de dual mesh Dual mesh, tá vendo? Ele é bem perfuradinho Aqui dá pra ver, olha aqui, dá pra ver que ele é bem perfuradinho Porém não achei dos mais respiráveis, tá? Não esquentou meu pé, não, não Ah, esquentou teu pé, não, não esquentou meu pé, mas não é dos mais respiráveis Ele é confortável, o cabedal abraça ali bem o pé Quem gosta assim desse tipo de cabedal que ajusta, quase que como uma meia Vai gostar desse modelo Eu particularmente não gosto muito Eu prefiro modelos que o pé fica mais largo, mais solto assim dentro do cabedal Aí é gosto pessoal, ok? Sobre design, o que vocês acharam do design deste modelo, né? Ele tá bem, bem pomposo, né? Dá pra ver que tem bastante amortecimento Pra quem vai buscar desamortecimento, já olha e fala Ah, esse aqui é o tênis, né? Porque tá numa pegada realmente bem maximalista Sobre a cor, né? Uma cor legal Sou corintiano, mas também tenho nada mais que conta verde Não tem problema nenhum É uma cor, tem outras cores, vou colocar aí na tela Mas o desenho geral do tênis eu achei legal Sobre a forma, eu achei ele com uma forma média, tá? Apesar de ele ter uma base larga Que dá uma boa estabilidade A gente vai falar já sobre isso Mas eu achei ele um pouco médio Esse aqui tá no número 39 Que é o meu número casual Então ele ficou bem justinho Mas não me atrapalhou Mas acredito que daria até pra usar um número maior O número 40 Então aí vai também do seu gosto O Samuca, por exemplo, gosta de correr com os tênis mais justos Eu gosto de correr com o tênis mais largo Então se você gosta um pouquinho mais largo Eu acho que é melhor às vezes pegar um número maior Se você gosta de usar o tênis um pouquinho mais justo Aí você pode usar ali no teu número casual Como esse aqui que eu tô usando Não me machucou em nenhum momento Não tive nenhum problema de ajuste Não sei tirar palmilha Ou com cadarço Ou furo extra Do jeito que veio Ajustei ali, amarrei e corri Tranquilo O cadarço dele é um cadarço comum Ele veio com um, dois, três, quatro, cinco furos E mais um furo extra aqui pro ajuste na amarração A lingueta dele fica preso de uma forma meio diferente aqui no cadarço Só dá pra ver aqui, ó É um outro tipo de passador, né? Aquele que é mais ou menos aqui no meio Pra não ficar sambando muito Ela também tem um pouquinho de enchimento aqui de espuma A palmilha é removível, ela é toda perfuradinha Isso aí ajuda aí na absorção do próprio suor ali do pé Agora falando sobre a entressola Eles têm uma composição que eles chamam de Float Max Que foi desenvolvido no Brasil É uma entressola que tem um ótimo amortecimento Você sente? Ele é gostoso, é macio É uma passada gostosa Conhece a entressola E dessa vez, nesse modelo combinado com a placa de carbono Que eles chamam de SpeedTech Agora falando sobre correndo, né? Com essa combinação O que eu senti? Eu senti mais estabilidade nas passadas Do que talvez um retorno de energia Marcel sentiu um retorno de energia Não, eu senti que você consegue encaixar ali um bom ritmo Dentro do bom ritmo você encaixa ali uma estabilidade na passada Te ajuda, te facilita a manter um determinado ritmo ou coisa do tipo Além de ser uma passada com bom amortecimento Óbvio, tá claro, dá pra ver aqui o tanto de amortecimento que esse tênis tem Então é uma combinação de bom amortecimento e estabilidade na minha percepção É um tênis que entendo que funciona melhor pra suas rodagens Pros treinos longos De repente ali uma preparação de maratona Alguma coisa nesse sentido Ó, aqui embaixo tem uma abertura Pra onde você consegue ver a placa de carbono Tá vendo? Aqui ó, SpeedTech O solado né, tem a parte aqui toda emborrachada Que é a tecnologia que eles chamam de Evergrip Pra dar mais durabilidade né Se você reparar a parte aqui do médio pé Vamos ver a flexibilidade dele É, por conta da placa ele não é tão flexível né Não vou forçar aqui senão a gente estoura a placa Vamos ver o peso dele Então esse aqui é número 39 Ele tá pesando 282 gramas E isso era sobre o que eu queria falar Eu ainda não tinha pesado ele Mas correndo eu senti esse peso Acho que ele tá um pouquinho pesado Ele poderia ser um pouquinho mais leve Que aí ficaria perfeito Eu falo isso porque pra mim Pro meu gosto pessoal Eu me adaptei muito bem com modelos que são mais leves Os modelos que eu mais gosto Costumam ter abaixo de 200 gramas Então quando um tênis no meu número chega a quase 300 gramas Isso já pra mim já é perceptível E se torna mais perceptível Quando eu vou rodar uma distância um pouco maior Mas pra muitas pessoas isso não faz diferença Então é importante você saber o seu gosto pessoal Os seus interesses Pra que tipo de rodagem você vai fazer Tipo de treino Pra qual que é o seu objetivo Pra você entender qual que é o melhor tênis pra você Beleza? Costumo dizer que não existe Ah, qual que é o melhor tênis de corrida Não existe o melhor tênis de corrida Existe o melhor tênis de corrida pra você Inclusive a gente tem um vídeo falando sobre isso Que é bem legal Pra gente entender o que é tecnologia E o que é apenas um gosto pessoal de cada um O vídeo tá aí no card O preço desse Fila Float Max 2 Pro É de R$ 899,90 900 pila Eu vou deixar o link na descrição Se você estiver interessado em comprar Você comprando por esse link Você ajuda muito a gente E também vou deixar na descrição O link pro Telegram e pro WhatsApp Onde a gente compartilha ofertas E pela minha experiência Seis anos gravando vídeo de tênis Sempre aparecem boas promoções Dos modelos da fila E a gente sempre compartilha Aí nos grupos do Telegram e do WhatsApp Então fica ligado lá Participa lá Porque se você não vai comprar agora No Hype Aproveitando aí o lançamento E for ficar esperando aí O momento do desconto O melhor lugar é ficar ligado Nesses grupos do WhatsApp e do Telegram Se você já tem esse modelo Não esquece de deixar um comentário Faz o seu mini review Comenta aí Marcel Gostei aí dos seus comentários É muito do que eu acredito Marcel Você falou besteira Olha Pra minha opinião é essa Não tem problema Estamos aqui Para ouvir a opinião de todo mundo E a gente sabe que tênis É algo muito pessoal E é importante a gente ouvir A opinião de várias pessoas Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa Não esquece de deixar um valeu Clica aí no valeu Você deixa o cachê Pra dar uma força aqui pra nós E se você já acompanha aqui O nosso canal há um bom tempo Você pode se tornar um membro Um sócio da firma Você clica aí no botão Seja membro A partir de R$1,99 por mês Você já dá uma baita força aqui pra gente E colabora aqui na produção Dos nossos conteúdos Beleza? Tá aí Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Ou manda pra mim uma mensagem No meu Instagram Um abraço pra vocês Fui